E aí galera, então, quero mostrar pra vocês como ficou, o legal é isso aqui, ele é o 1600S, que é o famoso bizorrão, que ele tem essas entradas de ar, o legal é que aqui eu tenho, a Sport System tem uma réplica disso daqui, que dá pra colocar, eu coloquei num fusquinha que é meu, e ficou legal, porque ele capita mais ar, né, vou abrir pra vocês verem aqui a parte do motor, aqui eu coloquei os carburadores com essa cornetinha aqui que eu tinha lá, aqui ele usa um kitzinho de ignição, né, esse aqui que é um distribuidor Bosch, com módulo Bosch também, o kit de polia Polivei Sport System, o respirinho aqui, ó, aqui a capela, né, a ventoinha importada, com o radiador deslocado, né, gente, sempre eu gosto de mostrar pra vocês, ó, o radiador deslocado e o calor do radiador tá jogando pra fora, entendeu? Não tá jogando dentro do cofre do motor. Legal que isso aqui ele tira o calor do terceiro e o quarto cilindro. Aqui nós já montamos ele com um alternador, né, que o original dele é dínamo. Esse aqui é o carburador que te falei, que é as 32, só que eu aumentei um pouquinho as borboletas dela, difusor, e aqui também é muito importante deixar o sincronismo dos dois carburadores perfeito, né, os dois empates. E aí, galera, então, acabei de abastecer o carro, vamos dar uma volta aqui na avenida com ele. Tá vendo, né, velho? Se você anda arrelando o pé, ele dá uma embaralhadinha, mas você pisou um pouco, ó, você pisou um pouquinho, ele já limpa. Eu passei os Venturi pra 26, aí mudei a giclagem, ele tá com 160 de baixa e 130 de alta. A giclagem de lenta tá com 55. É que o motor a área, ele tem que amaciar, né, o certo que você vai rodando, vai amaciando, depois ele muda toda a regulagem dele, a parte de giclagem e tudo. É, o motor ele vira... Aqui eu coloquei um jogo de mola simples, aquela importada simples, montou pra virar 6 e 200, mais ou menos, entendeu? Ele ficaria mais gostoso com uns carburadores maiores. Aqui eu vou ver se eu coloco duas Solex 40 nele, aí ele vai ficar gostoso. Vamos lá. Porque aqui eu estou indo ao dia 1,5 e 1. Gostoso o motor Demaciano Vou parar o carro Vou fazer uma filmagem Vou mostrar a parte do motor Como ficou Vamos lá Ele está na gasolina Esqueci de falar para vocês Está na gasolina Gasolina é comum Aditivada, um pódio Eu chamo ele com 9,5 de taxa Vou parar ele aqui Para mostrar para vocês Como ficou Por fora do carro A parte de motor também É isso aí galera Já já eu volto E aí, gostaram? E aí, ficou muito bom o carro Vá, você vai gostar do carro Então, meu irmão Esqueci de falar É o Wagner Bruno Eu sou o Sandro Bruno E tem o meu irmão mais novo Que é o Ricardo Bruno Beleza? E quem está filmando É a minha filha Camila Bruno Tá bom? Um abraço